Você que chegou neste vídeo nesse exato momento, orixá, quer dar um conselho sobre a sua vida? Você que procurou uma resposta, você que pediu em oração um sinal, esse é o sinal da espiritualidade na sua vida. Então mentalize aquilo que você deseja saber no momento e veja a resposta dos orixás. Neste momento, o Xalufã vem dizendo para você não se precipitar em sua vida. Seja cauteloso, observador e nunca dê o passo largo na tua vida. Cada passo, lentamente, tem um significado e tem um propósito na sua vida. Então fique tranquilo, respire fundo, tenha paciência em todas as áreas e campos da sua vida. Não adianta você ficar a mil com muitos pensamentos ao mesmo tempo, tentando resolver muitas coisas ao mesmo tempo. Tudo tem o tempo determinado, certo, em tua vida. Então não adianta você querer que tudo seja agora, pois não será agora. Será exatamente no tempo certo. Porque dessa forma, você terá um grande aprendizado. E aquilo que você espera no momento, a resposta que você espera no momento, na sua vida amorosa, na sua vida financeira, vai chegar até você. Enquanto isso, mentalize coisas boas na sua vida. Mas tendo um pouco de paciência, tenda a consequência disso. Encarando a realidade do tempo e do contratempo. Então o Xalufã vem dizendo para você acalmar a sua vida. Tenha paciência. Não fique precipitado. Pois tudo dará certo. E você terá a paz, a tranquilidade, a felicidade que você tanto almeja e deseja, ou até mesmo busca ela em tua vida. Mas sempre com calma. Um passo de cada vez em sua vida. Ó Molo. Ó Molo vem dizendo para você que neste momento, é o momento de você ter o equilíbrio na sua vida inteira. Na sua vida amorosa, na sua vida de trabalho. Mas cuidando de si. Cuidando sempre da sua saúde. Nunca se esqueça que o mais importante nessa trajetória, sempre será você. E se você não se cuidar, em todos os aspectos da sua vida, você vai só desgastando mais. Você vai ficando sem forças. E os problemas vão vindo e você não vai conseguir controlar. Então a Molo vem dizendo para você. Cuide-se da sua saúde. Pois é em você que você deve focar no momento. Esquece todas as coisas ao seu redor. Foque em você. Cuide de você. Pois você é mais importante no meio dessa trajetória em se cuidar. Você se cuidando, você terá a sua mente mais aberta. Você terá a força para seguir adiante nas suas dificuldades da sua vida. E nunca se esqueça. Que tudo tem que ser equilibrado na tua vida. Nanã. Nanã vem dizendo para você se movimentar na tua vida. Não fique paralisado. Fique em silêncio. Se movimente, dê o passo adiante, mas sempre em silêncio. Os seus objetivos, aquilo que você deseja, sempre em silêncio. É o momento de você ter a sabedoria na tua vida. Ter conhecimento e ser observador ou observador na tua vida. Vem dizendo para você escutar a sua intuição. Que foi passada através dos seus ancestrais. Mas é necessário você ter a sabedoria. Saber agir. E dar o passo adiante. E não ficar paralisado. Em algum momento. Em alguma área da tua vida. Oyá. Oyá vem dizendo para você. Que você pode estar em guerra sobre a sua vida. Pode estar com muitos pensamentos ao mesmo tempo. Muito estresse no seu dia a dia. Mas calme. Levante a sua cabeça. Entenda que essa guerra irá passar. Porque você é um bom guerreiro e uma boa guerreira. Então continue lutando na tua vida. Continue com essa sagacidade em vencer sempre. Porque você é forte. Porque você chegou até aqui. Tire todos os pensamentos que te tragam incertezas, confusões, indecisões. Porque esses pensamentos não vão te ajudar a você vencer essa guerra. Você pode encontrar dificuldades. Mas entenda, primeiro você precisa ser forte em todas as áreas e campos da sua vida. Segue adiante com muita garra de vencer. Um bom guerreiro e uma boa guerreira nunca foge da luta. Curte, comente e compartilhe. Axé. Oyá, seu app de vídeos curtos.